Em relação a 2013, houve 80% de redução nos casos de dengue no estado. Quem vai falar sobre o assunto é a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Sirlei Famer. Bom, diretora, a que se atribui essa redução? Bom dia. Bom dia. Se atribui a redução ao trabalho intenso que vem sendo desenvolvido em conjunto da Secretaria Estadual de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, no controle vetorial e no controle dos resíduos que são acumulados nas casas. E esse trabalho tem sido intensificado ano a ano para garantir a não proliferação de mosquitos, portanto, a não ocorrência de casos. Quantos casos foram identificados neste ano e em quais regiões? Nós temos até o momento 78 casos confirmados de dengue no estado do Rio Grande do Sul, até o dia 15 de julho, não é? Especialmente na região de Santo Ângelo, onde nós tivemos um pequeno surto na cidade de Ubiretama, com 34 casos, entre os meses de janeiro e abril. Desses 78 casos, convém dizer que apenas 45 são autóctones, isto é, foram, se infectaram e adoeceram em decorrência de a doença estar presente no estado. Quais foram as ações dos agentes de saúde durante este período? As ações do controle vetorial se referem ao levantamento de índice, para que a gente saiba, não é? O índice de infecção de cada área, de cada município. E também ao combate vetorial através do uso de inseticidas. E além disso, há as ações educativas nos domicílios e nas regiões, orientando a população que não acumulem lixo, nem resíduo, nem água nas suas casas. E que mantenham os vasos de plantas sem água, colocando areia nos pratinhos, as garrafas com o gargalo virado para não acumular água. E que as caixas d'água, latões, etc. sejam tampados de forma que não haja proliferação de larvas, portanto não teremos mosquitos. Certo. Até o final do ano, agentes continuarão fiscalizando as casas, verificando se a população está agindo de acordo com o orientado? Esse trabalho é feito aproximadamente 20 anos no estado do Rio Grande do Sul. E a cada ano ele é intensificado, o ano inteiro, inclusive com repasse de recursos da Secretaria Estadual para as secretarias municipais, para que elas possam ter equipes que trabalhem também na intensificação desse trabalho e tenham insumos e equipamentos. O estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Saúde, repassou neste ano 3 milhões e 200 mil reais. Há 157 municípios do estado que estão infestados com a Elisa Egipte, exatamente para que essas ações educativas sejam continuadas. Tá certo. Muito obrigada, diretora. Esta foi a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Sirlei Famer, falando sobre a redução dos casos de dengue. Tchau. 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 Tchau.